Após 48 horas do último jogo, o Vulcão voltou a treinar. Durante toda esta semana, os atletas devem fazer atividades físicas e coletivos nos dois períodos do dia. A gente vai visar mais a parte física hoje, tanto agora de manhã como na parte da tarde. Amanhã volta com bola, um período só pela manhã. O João deve fazer algum treino técnico, tático, né? E na quinta-feira também dois períodos. Na sexta, um e sábado um, visando o jogo frente do Ipatinga, né? O time que estava invicto no campeonato sofreu a primeira derrota neste final de semana. Os dois gols que deram a vitória ao Ipatinga surgiram no primeiro tempo. Segundo Danilo, autor do único gol do Vulcão nesta partida, o time entrou desencontrado em campo. Dois gols muito rápidos, a equipe deu um assustado. No segundo tempo, depois que o professor passou para a gente no vestiário, a gente acertou e voltou bem melhor. Faltou pouco para a gente conseguir os pontos lá dentro da casa deles. Sem vaidades, os dois artilheiros do time de Poços pretendem colocar a bola na rede e garantir a liderança. O importante é que faça gols, né? O importante é que o time vença, né? Independente de quem seja o artilheiro. Mas agora para domingo aqui, procurar fazer mais os gols aí. Treinar bem focado porque a gente precisa desses três pontos no domingo. Vulcão e Ipatinga possuem a mesma pontuação no grupo B do módulo 2 do campeonato mineiro. O confronto entre esses dois times acontece neste domingo, às 10h30 da manhã, no Ronaldão, onde o mando de campo é do time de Poços. A esperança é entrar mais centrado em campo e garantir a vitória. Nós vamos trabalhar muito forte durante essa semana para que a gente possa sair vencedor neste domingo. Nós vamos nos doar o máximo, conversar bastante, acertar bastante para que a gente possa conseguir os três pontos dentro de casa. Obrigado.